Salve galera, aqui quem fala é o Tec, e bom pessoal, hoje eu tô aqui junto com o moço Kaique, e a gente tá sem o Daniel pessoal, então antes do vídeo começar, já deixa aquela sarrada no like, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, porque já tamo com 37 inscritos cara, rumo a 40 pessoal. Como eu já tava pensando antes de, ah já tamo com 37, então a meta desse vídeo vai ser 20 likes cara, quero 20 likes aí, entendeu, deixa 20 gosteis aí, Kaique o que você fez? Kaique sumiu, tá, pessoal no último episódio o Daniel morreu, deixou uma mensagem aqui pro Kaique falando, é, Kaique sentirei saudades, beijo Daniel, pera aí pessoal, eu vou pausar aqui, deixa eu falar com o Daniel que ele tá aqui cara. Deixa eu falar aqui pra ele, que ele já tá aqui ó, olha dele. Tamo já no server. Pronto, falei ali com o, com o moço Daniel, ele vai entrar, tá, Kaique vamo dar uma olhada, vamo ver se a gente acha, será que naquela caverna lá, no castelão. Ah, cê me prendeu. Não, sério, cês tem que parar com isso cara, nossa esse negócio é muito chato, ah lá, não tem graça, é muito chato, eu não tô gostando. Ah, agora ele vai matar, mó, mó, piranha. Tá, olha aqui ó, o que a gente pode fazer, Kaique? A gente pode ir lá pro Nether e pegar, é, quartzo, pra fazer a espada de quartzo, cê sabe qual que é, né? Ah, Kaique, pá, ah cara. Para, vai, para, não tô de brincadeira. Tá, é, vamo lá no, o que que cê ajuda a gente pro Nether? Eu já tenho picareta aqui ó, a gente pode pegar quartzo, entendeu? Pra fazer a espada de quartzo, eu não sei se ela é tão boa, não sei se é tão ruim. Ui, pera aí gente, que o Daniel tá aqui, deixa eu falar com ele. Kaique, eu tô ouvindo um barulho de dano cara. Por que que cê me deu poison? Por que que, diabos, você me deu poison? Filha da mãe. Ah, cara. Gente, eu vou pausar aqui, na hora que o Kaique parar de fazer gracinha, coisa de beber, eu volto, tá? Boa pessoal, depois de algum tempo, Kaique já foi pro portal do Nether, parou de fazer graça. Vamos lá pro portal do Nether, pegar alguns quartzo. Vou pausar aqui, senão vai bugar. Voltamos aqui pro Nether. Nossa, cara, dá muito leg aqui no Nether. Que mulher é esse? Picareta, filho, picareta, ó. Ih, caramba. Não quebra nem com a picareta. Sei lá o que é isso, parece diamante. Tá, aqui ó, quartzo, ó. Vamos pegar quartzo, pra poder fazer a nossa espada. Ah, pera aí gente, o Daniel tá ligando aqui. Pronto. Dani, se eu tiver aí, a gente já tá aqui no Rack City, cara. A gente tá no Nether, no portal do Nether. Caramba, tá muito escuro aqui, cara. Ui, eu sou o Leg, cara. O Nerd é muito pesado pra mim. Eita, caramba. Kaique, o que é isso aqui? Olha aqui, que bicho feio, cara. Fala, Dani. Caramba, cara. Que bicho feio. Parece o Kaique, não tá bravo. Tá, pessoal, eu vou pegar aqui uns quartzo, pra fazer uma armadura de quartzo aí, a espada. E daqui a pouco, eu volto. Isso tá bem? Pessoal, voltei aqui. O Dani falou pra mim que tá passando mal. Então, vamos lá, aqui no Minecraft. Calma aí, pessoal. Não é no Minecraft, não, viu? Porque é burra aí na vida real, tá? Tá, vamos lá, que o Dani tá passando mal. Vamos ver se ele tá bem, cara. Dani. Mas o que eu não faço por vocês, né? É, amizade que é muito forte. Nada pode nos derrubar. Tá, o Dani. O Kaique tava me ensinando o que faz com esse negócio aqui de Water Sense. Sabe aquela varinha lá que você tem? Então, tem como fazer essa varinha aí com o negócio de essência, cara. Eu achei muito massa mesmo. Ó, você põe um de água. Não, mas para com isso, para com isso. Quero ver aqui como é que faz. Depois, uma de Life. Uma de Poison. E uma do Relâmpago. Tá, Kaique. Para mim, falta a de... A de Fogo. A das Trevas. E da Planta. Da vida, do Poison e do resto, eu tenho tudo. Ah, o Dani, para com isso. Não, cara. Nossa, eu odeio isso. Você gostou todas as que você tinha? Você não tem mais nenhum mágica essência? Caramba, cara. Que merda, cara. Onde é que a gente vai conseguir essas mágica essência agora? Eu sei que não dá. Não, aí que tá. A torre não vem tanto. Entendeu? Vem... E quando vem, vem muito pouco. Calma aí, Dani. Não desmaia, não. Fica aqui com a gente. Vai morrer agora. Tá, gente. Vamos nos separar. Ó, e o Daniel, eu desliguei o TP, viu? Porque o pessoal do Facebook tava reclamando, viu? Falou que... Que a gente tava roubando. Então, eu desliguei o OP. Tá todo mundo no Survival, viu, gente? Não tem como colocar maneiro criativo. Nem TP. Quer ver, ó. Até colocar aqui pra vocês, ó. Pra vocês ver que a gente não tá mentindo. GameMod. Ó lá, viu? A gente não pode usar o comando, porque eu tirei. Tá. Pessoal, vamos nos separar aí, cara. Vamos ver se a gente acha alguma torre, cara. E daqui a pouco, eu volto. Pessoal, voltei aqui, cara. Tava engano, eu não caí aqui todo esse tempo. Olha o que que eu achei, cara. Na Fortaleza dos Piratas, tio. Olha aqui. Olho do fim, pois eu... Nossa, que era muita coisa boa, galera. Você não sabe o que que é isso. Ô, tem um giver pra colocar a coisa. Cara, isso aqui é muito bom. Ai, que delícia. Ai, adorei. Bom, vamos pegar isso aqui, ó. Antes que o Kaique venha aqui, ó. Pega tudo, cara. Porque o Kaique achou que ele tá começando a desconfiar da gente. Então, vamos jogar isso aqui fora. Vamos jogar isso aqui fora. Isso aqui fora. Gente, isso aqui é muito bom, cara. Nossa, que delícia, cara. Muito bom mesmo. Vamos jogar isso aqui fora. Tá, pegamos tudo. Vamos subir aqui. Antes que o Kaique liga pra gente. Porque eu acho que ele tá começando a ficar preocupado já. Tá, deixa eu subir aqui. Caramba, cara. Muita coisa mesmo. O Rick, vocês não sabem. Bem, o melhor é o que vocês não sabem ainda. Mas vocês vão saber daqui a pouco. Ali embaixo, ele, ó. É a fortaleza dos piratas, cara. Deve ter muito item bom. Deixa eu matar esse cara aqui, ó. É tudo pirata. Não, cara, eu não posso morrer. Não, cara, eu não posso morrer. Caramba, cara. Quase que eu morri agora. Esse cara é muito forte, tio. Não dá, não. Não. Matei. Caramba, jurei que eu ia morrer. Deixa eu pegar aqui mais enderpeel. Ó, o Daniel saiu do jogo. Eu errei, enderpeel. Ah, não. Calma a água. Menos mal. Tá, bom que eu saí dali. Caramba, cara. Tinha muito item bom. Olha, achei uma torre, cara. É muito item bom, cara. Nossa, era o Brian, você tá fudido na hora que eu te achar, cara. Quando eu te achar, você vai dançar cocó de galinha. Dançar cocó de galinha. Tá. Hum, cara, como que não dá pra subir? Deixa eu ver se eu consigo quebrar isso aqui. Se eu consigo quebrar isso aqui, eu consigo. Vai. Vem, vem, vem. Vem, papai. Vem. Que merda, viu? Pera aí. Vou pegar bloco aqui, essa merda. Não dá, não. Vou pegar bloco. Nossa, cara, eu tô muito lagado hoje. Pessoal, eu tô muito lagado mesmo. Pelo menos, cara, eu consegui um batãozinho de poison, cara. Pra quem não sabe, pessoal, esses batãozinhos que é muito bom. Porque eles tiram muito dano, entendeu? Então, eles são muito bons mesmo. Sério? Acabou todos os meus blocos? O Kaique morreu. Tá ruim que o Kaique não sabe onde eu tô, cara. Esse é muito bom, cara. Assim, ele não vai poder pegar nada, meu. Ele não sabe onde eu tô. Vai ser muito bom. Porque, geralmente... Quando a gente acha alguma coisa, o Kaique pega tudo. Entendeu? Pega tudo pra ele. Kaique é um fominha. Tô brincando, viu, gente? O Kaique é legal. Entendeu? Só de vez em quando. É, de vez em quando. Vamos entrar aqui na fortaleza dos piratas. No barquinho deles. Que lindo. Não tem machado, não. Aí. Agora sim. Vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar pra matar todo mundo. Pera aí, ó. Sem bloco. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu subir. Bom, tem ali... Tem o espirata ali, cara. Eu acho que dá pra matar eles. Eu acho. Vamos subir aqui. Três. Pera aí. Não dá, não. Vai, vai, vai. A gente consegue. Matei dois. Uai, meu Deus. O outro tem um escudo. Morre, morre, morre. Matei. Tá, vamos ver o que tem aqui. Merda nenhuma. Merda nenhuma. Nossa, proteção contra fogo. Repulsão, cara. Que delícia, cara. Repulsão. Colocaram no lugar. Deixa eu ver. Eu tenho um iron spamper, cara. Isso aqui eu achei bom. Não sei. Tá, vou pegar flecha aqui também, ó. Porque flecha é do bão. Entendeu? Flecha é do bão. Tá, vamos subir aqui, ó. Deve ter mais... Caramba! Não dá. Tem muito bicho. Ah, não dá. Tá. Eu vou voltar lá pra casa. E quando eu voltar lá pra casa, eu volto. Então, já volto. Vara de quartzo feita. Eu só não sei se ela tira mais dano que a... A Creconity. Tem aspecto flanejante 2. Deixa eu ver aqui, ó. Tem um escudo de quartzo também, cara. Isso aqui é muito da hora. Vocês viram isso aqui? Deixa eu ver como que faz. Não dá pra fazer? Couro, cara. Gente, vocês tem couro aí? Eu preciso de um couro. Nada. Sério que não tem um courinho? Nossa. Isso aqui. Esquentar aqui o courinho. Merda. Não tem nem couro aqui nessa casa de pobre. Caramba. Preciso de um courinho. Pronto. Temo courinho. Isso aqui. Obrigado, amiguinho. Tá. Deixa eu fazer aqui, ó. É isso aqui na frente. Isso aqui assim. É assim? Peraí. Acho que é assim. Isso! Conseguimos o nosso escudo, galera. Gente, vocês querem quartzo aqui, ó. Caique, vocês querem uma espada? Para vocês dois, cara. Nossa, os dois estão me irritando. Cara, é muito bom isso. Agora a gente tem escudo. Gente, vocês querem ou não a merda da espada de quartzo? Tá. Caique, vem cá, ó. Fica parado. Não me bate. Eu vou tentar bater em você e você me fala quantos que ela tira de dano. Dois. Tá. Deixa eu ver aquele quantia agora. Ela tira um. Ah, então é melhorar a nerd da quartzo. Vou usar a nerd da quartzo. Tá. É bom que eu tenho escudo. Vocês querem escudo? Quer, gente? Vocês vão responder. Eu vou fazer só ainda. Vocês querem escudo? Pera aí, Caim. Então, Caim. Tá. Não pega o couro aqui da fornalha, não. Que eu vou fazer. Pera aí, ô Daniel. Vou fazer escudo aqui. Vou fazer para os dois, velho. Aí, ó. Dá para me fazer para os dois. Peguei bastante quartzo. Pronto. Caique, aqui, ó. Olha aqui para mim. Aqui, ó. Seu escudo. Aproveite ele. Daniel, aqui está o seu escudo. Aproveite ele. Pega seu escudo. Vai sumir. Não pegou, peguei. Sou de ferro. Mas o de quartzo é melhor. Ele dá mais proteção. Tá, né? Aqui, ó. Toma seu escudo. Pega, merda. Eu peguei seu escudo de novo. Aqui, ó. Pega, merda. Seu escudo. Tá. Pronto. Gente, só uma coisa, tá? Eu estou gravando, tá? Vocês dois aí. Suas lindas. Estão brigando. Tá. Pessoal, a gente vai lá naquele castelão que o Kaique falou. E daqui a pouco a gente volta. Pessoal, voltamos aqui. O Daniel foi embora porque ele começou a passar muito mal. E a gente achou esse castelão aqui, cara. E se lembra, lá em cima tem skills, viu, Kaique? Skills são muito boas. Vamos ver se a gente... Nossa, cara. Essa espada aqui de quartzo ficou muito pesada. Nossa, eu quero saber do Zero Brine. Você está lá dentro? Deixa eu ver se o meu brilho está claro, cara. Você entrou por frente já, direto? Nossa, você é meio maluco, né? Pera aí que eu estou entrando aí também. Nossa. Já toma essa, né? Tá, eu estou entrando. Estou aqui em frente. É a entrada. Ai, caramba! Que susto! Filho da mãe! Ai, manhinha. Ai, manhinha. Ai, meu Deus. Vou morrer. Cara, uma flechada dele tira quatro, coração meu. Não dá. Deixa eu ver se estão me seguindo. Não, não me seguiu não. Caramba, cara. Não dá. Quatro flech... Uma flechada só dele já tira quatro, coração meu. Tá, estão ali. Será que dá? Eu vou sair correndo, vai. Vou sair correndo. Parar não. Parar não. Vai, vai, vai. Nossa, caiu que eu estou te vendo. Como que eu estou com fome, cara? Deixa eu comer. Estou te vendo. Você está lá no meio, batendo muito. Pera aí que eu estou com fome, senão não vai regenerar a minha vida. Deixa eu comer. Tá, vamos lá. Comi. Estou alimentado. Sai daqui. Meu Deus. É muito Aerobrine. Caiu que essa espada é muito forte. Ela tira seis de dano. Quatro, seis. Ah, não dá. Vou acabar morrendo. É muito Aerobrine, caramba. Ai, cara. Não deu. Tive que me esconder aqui no negócio. Mas estão tirando em mim, eu acho. Ai, manhinha. Ai, manhinha. Caramba. Pera aí. Ah lá. O cara me prendeu. Eu tô indo aí no meio. Tô indo no meio. Tô indo no meio. Tô aqui. Tô aqui. Cara, essa espada de quartos é muito boa. Ai, não. Tô envenenado. Tô envenenado. Já era. Vou morrer. Tô aqui. Vem aqui. Me ajuda. Me ajuda que eu vou morrer. Vai. Tô aqui. Tô te ajudando. Morre. Vai cair a espada de quartzo, tira mais dano Sai daqui, filha da mãe Morre Meu Deus, cara, não dá não A gente tem que fechar essa entrada aqui, ó Segura eles, segura eles que eu vou pegar bloco Pronto, fechei Caramba, cara, não dá Caramba, você ficou aqui dentro aqui matando os carinhas sozinho Você é louco Vamos subir? Tem um bloco aqui, ó Deixa eu ver se tem Nossa, cheio de bicho ali Preciso de... Deixa eu ver, a minha tá quase também A minha tá quase quebrando Ó, preciso de relâmpago Caramba, cara A gente quase... Aqui, 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 aqui Mata, mata, mata Aí Tá, Kaique, eu vou fazer uns blocos aqui, cara Vamos subir lá em cima É, bugou tudo aqui Tá É, Kaique, dá pra me ajudar aí? Acho que algum bicho tá me batendo Morre Cara, a espada de quarto gasta muito Vai ter que fechar aí também Vamos subir, vamos subir Pessoal, a gente vai subir aqui Porque não dá No próximo episódio eu continuo esse vídeo, cara Que tá muito grande já Falou Fui